O Santo Alexandre Saule é o santo que nós estamos celebrando neste dia 11 de outubro. Para dar prova da própria vocação religiosa, aos 17 anos, Alexandre, nascido em Milão, de nobre família genovesa, improvisou-se empregador, subindo a um palanque de caixas de hortaliças na praça pública do mercado milanês, que, diante de um público atônito e curioso, falou de Deus e da fugacidade existente neste mundo. Mal deixada para trás uma brilhante carreira no secto do imperador Carlos V, juntou-se aos clérigos regulares de São Paulo, conhecidos com o nome de Barnabitas. Entre outros dotes, possuía uma memória formidável. Memorizava tratados inteiros da Suma Teológica de São Tomás e as obras dos padres da igreja. Tinha, sobretudo, uma grande devoção à Virgem, a qual se havia consagrado, ainda jovem, com voto particular de castidade. Ordenado sacerdote em 1556, durante a celebração da missa, foi assistido por um confrade, que tinha o encargo de recordar-lhe em que ponto estava da celebração da Eucaristia. Não porque tivesse facilidade de se distrair, mas sim para trazê-lo de volta à Terra, depois de frequentes arroucos e êxtases. Com apenas 33 anos, foi eleito Superior-Geral da Ordem. Depois, o Papa São Pio V o nomeou bispo e foi consagrado por um outro santo, São Carlos Borromeu, bispo de Milão, seu discípulo e amigo, e destinado à Diocese de Aleria, na Córcega. A pobreza do lugar e a total desorganização da igreja local não o espantaram. Aqui, ao menos, Deus não nos faltará, foi seu comentário. Por 20 anos, trabalhou sem poupar esforços, reformando, corrigindo, socorrendo. Muitas vezes se interpôs como pacificador nas frequentes vinganças entre famílias e entre regiões. Foi um pai solícito pelo bem material e espiritual e autêntico mestre da vida cristã. Por sua heróica dedicação, mereceu o título de Ângelo Tutelar, Pai dos Pobres, Apóstolo da Córcega. Depois foi destinado à sede de Pávia pelo Papa Gregório XIV. Morreu pouco depois, em Caloso de Aste. Foi canonizado em 1904. Exemplos Santo Alexandre Salme Rogai por nós! Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto